Como medida de segurança para evitar a contaminação do novo coronavírus, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu os atendimentos e as sessões de julgamento presenciais. Cerca de 4.500 pessoas circulam diariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, incluindo o público interno e externo. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, o Tribunal suspendeu até o dia 27 de março os atendimentos presenciais e as sessões de julgamento. Os prazos processuais não serão interrompidos. As sessões virtuais de julgamento vão continuar normalmente. E as decisões monocráticas também continuam a ser proferidas. A partir de hoje, só pode entrar no STJ quem trabalha aqui. Essa proibição também inclui acesso ao restaurante, biblioteca e agências bancárias. O atendimento ao público será feito apenas por telefone. Cursos e eventos nas dependências do tribunal também foram cancelados por 30 dias. A determinação saiu depois que o número do novo coronavírus cresceu rapidamente. Em todo o país, mais de 200 casos foram confirmados.